Apesar da chuva, muita gente foi ontem à tarde ao aeroporto de Campo Mourão receber o governador Jaime Lerner, que iniciava um roteiro de visitas a oito cidades do interior. A programação foi alterada por causa do mau tempo. Mesmo assim, o governador entregou simbolicamente algumas obras, como uma estação de tratamento de esgoto e um conjunto habitacional. Ainda no aeroporto, o governador anunciou o incentivo para a transformação de Campo Mourão num polo de indústria alimentícia. E nós vamos apostar muito nisso. As condições já estão aí. A infraestrutura está em concorrência. Essa infraestrutura que vai garantir... Ovo, tomate, ovo, chuchu, apato, cenoura, aboba, jirimum, tudo eu quero. Ovo, pôde, tomate, pôde, tudo eu quero.